E aí galera, beleza? Aqui em Davao Daniel Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Far Cry 4 pessoal E hoje estamos numa missão de assassinato jovem, sim, missões de assassinato são o seguinte Você libera nas bases, naqueles outposts depois que você limpa eles E aí a gente vai ter um alvo, que inclusive é aquele ali que eu já achei Que a gente vai ter que matar furtivamente e roubar um negócio dele galera E qual que é a pegada? Tipo, eu não posso ser visto por nenhum guarda, certo? Então assim, eu posso matar geral e tals, mas eu não posso ser identificado, né? Então eles não podem me ver, não pode dar aquela marquinha branca, ó, que nem deu agora E não pode completar, tá ligado? Então tipo, essa aqui é a parte difícil, porque toda hora você, mano, você precisa Cara, você acaba precisando fazer alguma coisa, tipo se movimentar e tal e ser visto, tá ligado? Mesmo depois de roubar a medalha, a gente não pode ser visto pelos guardas E aí que tá toda a dificuldade dessa missão Tentando me mover porque aquele cara ali tá pentelhando, velho Ele vai encher o saco se eu não matar ele, acho que eu vou matar ele daqui mesmo, ó Putz, se eu matar ele, o principalzinho deles ali vai ver, isso vai me dar a dor de cabeça Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer barulho aqui atrás E vamos ver se eu consigo chamar a atenção deles Eu imagino que tem algum cara dentro dessa base aqui, junto com o... Ó, eu já vi, eu já passei ali e eu já vi o carinha, sabia que ia ter mais um, né? Opa Peraí, então vamos fazer barulho aqui fora agora Tá, beleza Ele tá vindo A gente já vai esperar ele vacilar aqui, ó Ah, já era, já falhou, já Putz merda, mas vocês entenderam a pegada, né? Eu não posso ser visto, eu tenho que dar um jeito de matar os caras e roubar a medalha daquele ali Sem ser detectado A gente já sabe então agora onde ele tá, já sabe onde tem inimigo ali Tem um na casinha que é o que vai mexer o saco Porque eu vou ter que matar ele antes de pegar o cara, né? Então não dá pra saber o que vai acontecer Vamos rapidamente aqui já pegar esse primeiro, que a gente sabe que ele é de boa E já fazer aquela marcação nos principais Ih, caralho Eles viram Peraí Putz que pariu Agora vai ficar pior ainda a situação Vamos jogar uma isca lá e vamos torcer pra vir um bicho forte Pra não ver aqueles cachorros do mato inútil do caralho Tá Eita, fez barulho de urso Boa, garoto Urso é bom Beleza, então eu já chamei a atenção deles pra lá Ah, que isso? Como é que eles tão me vendo? Vocês tão olhando pro urso? Vou perder, vou perder, vou perder Não, não perdi, não perdi Consegui, beleza Ah, ele não morre Mentira Ferrou, velho O cara não morreu com a flechada, parceiro Isso eu não esperava, não Falhou Caralho, dois fails já Eu acho que eu não vou matar esse primeiro cara, não Tá dando pala matando ele O que eu vou fazer é tentar andar a volta e pegar já ele de costas ali Só matar o necessário Que é ele e aquele cara que tá dentro da casinha, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente já vai correr aqui por fora rapidamente Eu já sei onde ele tá, então eu não preciso nem marcar pelo jeito Ai, 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 ai Quase fui detectado Ai, 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 ai Beleza Enquanto eu for fazendo isso aqui ele não me vê, tranquilo Ah, galera, ó Tem uma escadinha ali no teto, né Vamos ver se eu por aquela escadinha eu consigo alguma coisa Talvez, talvez Vamos ver, ó Se eu subir aqui Beleza E agora por aqui Tranquilo, ó Então a gente tem um telhadinho aqui paloso Ai, tem uma falha aqui, ó Irada Porra, isso aqui que é um ponto que eu chamo de ponto de vantagem, hein, viado Caralho, fiz barulho com sua porra Mas ninguém ouviu Tem um cara aqui dentro que eu tô ligado O meu alvo tá ali, ó Caralho, velho Eu tô ligado que tem um cara aqui Que foi aquele cara que aquela hora perseguiu a gente, né Eu tô com medo dele me achar Ah, será que ele foi lá fora procurar por mim? Caraca, o cara ali de fora eu não sei cadê O cara que tava aqui eu não sei cadê ele, mano Peraí, vamos fazer um barulho ali Consegui chamar a atenção dele Ok Tá Tá, ele tá aqui dentro da salinha Eu preciso deixar ele aqui, mano Beleza, matei Agora, opa Olha, que caralho, viado Aqui não vai ter o que fazer, não Peraí que tem muitos Eu vou mandar uma isca lá, ó E vai chamar a atenção deles lá pra fora Boa Gepardo é bom Beleza Caralho, velho Agora eu mandei bem, mano Esse caminho aqui que eu achei Essa passagem secreta aqui foi boa Vamos tentar trocar ali de lado no quartinho Ainda tem um filho da puta, ó Caralho, eu vou ter que atrair mais um bicho pra cima deles Porque Eu não tô vendo esse último cara Vamos jogar ele fora Vamos ver se ele vai pra cima de um bicho ali fora Beleza, foi É o que eu precisava Agora bora saquear esse cara aqui Eles vão ficar lá fora tretando com o bicho Eu peguei o que eu precisava Que era o meu objetivo, né Que é a parte mais difícil Além de matar, você precisa pegar o negócio Ah, objetivo bônus Escondo o cadáver ainda Vamos então esconder o cadáver Bora Beleza Eu preciso colocar o cadáver lá atrás É Acho que esse pau eu matei todos, hein, mano Isso vai ajudar bastante Vamos só colocar o corpo aqui atrás E aí a gente vai finalizar Essa missão de assassinato Cara, vocês viram que a parada é da hora Porque ela é tensa, né, mano A gente tem que fazer o bagulho com muito cuidado Já era Objetivo bônus completo Cadáver escondido Agora vamos só correr pelo meio do mato E sair dessa região E terminar essa missão Que realmente paga muito bem Essas missões de assassinato E são bem divertidas E bem difíceis de se fazer, né E se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Pois lembre-se que é isso Que me motiva a continuar Trazendo o conteúdo pra vocês Então deixe aí o seu joinha Seu favorito Compartilha com o pessoal aí Eu espero que tenham gostado Muito obrigado Tenho deixado até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu